O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo, pois eu estava com fome e me destes de comer, eu estava com sede e me destes de beber, eu era estrangeiro e me recebestes em casa, eu estava nu e me vestistes, eu estava doente e cuidastes de mim, eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos, e de para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos, pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o rei lhes responderá, Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizestes, portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, irmãs, ao celebrarmos a memória de São Martinho de Tours, nós somos chamados a olhar para o seu exemplo, para o seu testemunho de vida. Ele era de família rica, devido à vontade de seus pais, se tornou militar. Ainda na vida militar, antes de encontrar Jesus, ele já tinha um coração bondoso. Ele se tornando catecúmeno, antes de receber o batismo, ele já havia repartido a sua capa com uma pessoa necessitada. Porque ele trazia em si o amor de Deus, ao ponto que, a partir do seu batismo, ele se tornou um monge eremita. Naquele que é o eremita, o monge, ele sai, se afasta de tudo e se coloca em oração constante. Ele vive em constante penitência para se encontrar com Deus. A sua fama foi se espalhando, se espalhando, ao ponto que se tornou bispo e foi para Aturs administrar o episcopado, a diocese. Mas ali ele se fez um com os outros. Levava as pessoas que estavam ao seu cuidado, a uma vida de oração, mas ao mesmo tempo ele ia ao encontro dos camponeses e dos pobres necessitados. Ele zelava daqueles que eram oprimidos, aqueles que estavam na indigência, aqueles que passavam fome e muitos recorriam a ele. Devido à fama de um homem de oração, muitos recorriam a ele para suplicar oração pelas curas, suplicar oração por uma graça e muitos alcançavam a cura por meio da oração deste homem santo. Por isso eu sempre vou dizer e vou afirmar, se nós temos um santo de devoção, não é somente para suplicarmos a sua intercessão, mas o devoto que é devoto verdadeiro, olha para a vida do santo de devoção e busca praticar aquilo que ele praticou, busca praticar os exemplos que aquele santo nos deixou, por quê? Porque o santo, assim como São Martinho, ele buscou a imitação de Cristo. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus permitia que todos viessem a ele, ricos e miseráveis, os doentes e as crianças, as viúvas, todos tinham acesso a ele e nós, principalmente eu como sacerdote e nós como cristãos, nós não podemos fazer acepções de pessoas ou porque ela tem menos do que eu ou porque ela está na sarjeta vivendo como indigente ou porque ela está na miséria. E veja, São Martinho ainda, quando recebeu as suas vestes, as suas vestes monásticas e as vestes litúrgicas, ele ainda doou a própria roupa do corpo, doou aquilo que ele tinha, tudo aquilo que ele tinha, ele se desfez e deu aos pobres e mais ainda, aquilo que ele tinha de mais caro, ele doou às pessoas que é a vida de oração e o testemunho de santidade. Por isso, nós católicos, nós cristãos, somos chamados à imitação de Cristo, porque se nós não buscarmos a imitação de Cristo, se nós não colocarmos em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, que está nos evangelhos, aquilo que está na doutrina da igreja, nós não iremos alcançar a salvação. Assim como nós ouvimos no evangelho de hoje, talvez alguns estejam achando estranho, porque a liturgia diária ou Deus conosco traz outras leituras, mas eu fiz questão de utilizar as leituras próprias da memória de São Martinho, porque ela tem muito a nos ensinar. Veja, primeiro, em relação à primeira leitura, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas das almas, pregar a redenção para os cativos e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o tempo da graça do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram, para reservar e dar aos que sofrem por si é uma coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez da aflição. Mas para que nós possamos receber esta coroa e este óleo da alegria, nós precisamos buscar a imitação de Cristo, nós precisamos buscar a imitação de São Martim, principalmente a vida de oração, ele rezava, meditava a palavra de Deus, contemplava, ruminava e colocava em prática aquilo que era rezado e aquilo que era rezado era vivido. Mas infelizmente hoje, na nossa realidade, muitos apenas querem levantar a bandeira, criticar ou falar mal, assim como nós vemos aí alguns movimentos, alguns grupos dentro da igreja que só criticam, que só apontam os erros, mas na verdade não fazem nada para mudar ao seu redor. Se nós queremos verdadeiramente a paz, se nós queremos verdadeiramente uma verdadeira igreja de Cristo, se nós realmente queremos um Brasil melhor, é preciso buscar a imitação de Cristo e a imitação dos santos. Veja, São Martinho ajudava todos aqueles que necessitavam na dimensão caritativa, na dimensão do alimento, do vestir-se, mas muito mais na busca de uma espiritualidade, porque a caridade pela caridade sem a espiritualidade não tem sentido. Isso qualquer um lá fora pode fazer, mas a caridade cristã ela brota do mais profundo do coração de Deus, que é o seu amor. E se nós não buscarmos uma vida de oração, uma vida de contemplação, uma vida de meditação, nós não iremos experimentar este amor, nós não iremos fazer esta experiência com o amor de Deus e assim nós não seremos capazes de vivermos a verdadeira caridade. Veja o exemplo de São Martim, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Irmã dos Pobres, Irmã Dulce da Bahia, o Anjo Bom da Bahia, assim como tantos outros. Experimentaram verdadeiramente a Cristo Jesus, viveram a vida de oração e colocaram em prática, porque sem vida de oração não há santidade, sem vida de oração não há salvação, sem vida de oração eu não vou conseguir enxergar naqueles que mais necessitam a imagem de Cristo. Por isso vivamos a vida de oração, a meditação da palavra e colocando em prática nós iremos mudar a nossa realidade, nós iremos viver uma vida digna e levar a dignidade a todos aqueles que mais necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.